Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Bom dia, gente, eu não vou botar, monetizar esse vídeo, sabe por quê? Porque eu quero chutar minha música, é isso, entendeu? Porque a gente não pode pôr, porque a gente quer monetizar o vídeo e tal, poder ganhar alguma coisa e ganhar nada mesmo. Então, vamos escutar sim, Redes da Nézis! Faz um milagre em mim, gente, Deus é tão bom, Deus é maravilhoso! Deus não é bom não, Deus é maravilhoso não. Aí quando você acorda e você quer estar com, você está de bem com a vida, então você, ah, eu já estou assim, eu já quero escutar música, eu quero que vocês escutem também, se quiserem, óbvio. Eu canto com o pé, gente, mas não interessa, Deus ama o jeito que eu canto, que você canta. E agora, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, pense bem no que você faz, a maneira que você pensa, porque Deus está na sua frente, Deus é o seu reflexo. Gente, eu vou servir numa igreja, vou ficar com os bebês, que eu amo. Aí ontem eu fui lá e vou oferecer pra ficar com os nenéns, que eu não vou estar aqui no berçário. Ai, fiquei feliz do dia. Eu vou mostrar pra ficar com os nenéns. Eu vou mostrar pra ficar com os nenéns. Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Ele é o bastante, Deus reconheceu o seu Basta, basta que Ele reconheça Puro de ouvir Ai gente, Deus é como louco Uma vez, eu tava aqui num vlog desses e falei de célula, né? Porque a minha célula é muito legal, não sei o que Aí veio uma menina e falou assim Ai pronto, já vai começar a falar de célula Se você não gosta, né? Ou quem não gosta, isso daí, gente É porque não conhece e não experimentou de Deus Tinha que experimentar a água Não vai querer outra coisa Deus é a vida, gente Deus é todo Pra mim Pra mim Eu vou sempre Falar isso Em alto, bom som Pra todo mundo ouvir Pra te levar Ele sempre nos levanta Então dê o exemplo, hein Dê o exemplo Você é... Reflete é... Então gente E aí, o que vocês fizeram no final de semana? Ó, bloguei pra vocês no final de semana, hein? Já tá no canal, provavelmente Você já abriu a porta hoje pra Jesus? Pra entrar na sua casa Na sua vida Pra sua vida fluir maravilhosamente E aí, já? Minha casa está aberta pra ele Gente, é... Eu tô tirando... Indo e voltando com o som Porque eu quero muito escutar hoje Os meus louvores Vou fazer hoje uma carne assada Batatas coradas e adoradas Na própria carne Ai, gente, que bonitinho Me tudo tão bem, gente Quando vai em igreja Quando eu escuto a palavra Por isso que eu não quero deixar de ir às quartas-feiras, sabe? Na minha célula Porque, gente É muito alto Eu não sei fazer a comida Se nada quiser Sabe, gente Coisa na pílula nem porra Então eu nem vou lavar tudo Deixa tudo arrumadinho Pra começar a batalha da hora do almoço Ai, essa música é linda Sabe tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Com certeza Ah, já repito Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu pai Pra te abraçar, meu pai Pra te abraçar, meu pai Bom, peguei lá A linguiça Pra vir Tá? Gente, essa música é linda Eu vou cortei a linguiça aqui, ó Aí eu vou jogando aos pouquinhos Vou cortar a cebola Já deixo tudo cortadinho Vai dar manhã, gente Dez horas eu acho Dez horas eu acho agora Dez nada, vai dar onze Vou colocando aqui Vou colocando aqui pra ir dourando a carne Vou colocando aqui na jaca Hoje eu não posso, né, gente? Estou colocando aqui na jaca E ele está sempre de braços abertos pra mim O amor dele é incondicional, gente É Maravilhoso Eu tô assim, sabe? Eu acho que eu tinha que falar pra vocês tudo o que eu falei. Sei lá, é algo que talvez você esteja precisando escutar. Vocês são meus amigos, eu tenho que, sabe, dividir o que eu sinto com vocês. Eu sinto isso, sabe? Depois que eu liguei a câmera e falei, cara, hoje eu vou mostrar pros meus amigos como eu sou, né? Quem eu sou. Porque vocês me conhecem, mas eu gosto muito desse lado mesmo, sabe? Ouvir Deus, refletir, conversar. Vocês não conhecem esse meu lado, assim, mais cristão, mais... Acho que é o lado mais forte, sabe? Mas é o lado que eu amo, porque eu sou bom, gente. E eu acho que se eu falar um pouquinho de mim, sabe? Vou ter o meu pai pra vocês, porque o seu pai é o meu pai. Mas somos irmãos. Somos irmãos de Cristo, velho. Eu peço que Deus abençoe muito a vida de vocês. De vocês todos. Você aí que tá me olhando agora, me aviando. Peço que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tudo que você deseja se realize de verdade, do fundo do meu coração. Sabe? É... Eu desejo de fundo do meu coração. Que você realize todos os seus desejos. Mas, gente, pra isso a gente precisa dele. Vai por mim. Vou falar uma coisa pra vocês. Meu sonho era conhecer lá fora. Sabe? Meu sonho. Eu escolho Deus. Eu queria muito... Na verdade, muita coisa que eu quis na minha vida, eu realizei, assim... Mas, assim, meu sonho de conhecer a Disney era muito forte, gente. E meu avô acabou... Foi embora e não conseguiu me levar. E Deus me mandou o meu maridão. Que... Vou te contar, hein. Parece meu fado madrinho. Sabe? Como se fosse a mão de Deus. É meu marido, gente. Tá na minha história. Então, assim... Deus faz as coisas acontecerem, sabe? Fez... Com o meu marido na minha vida. Se você... Vai lá na minha história. Você vai saber. Eu acho que eu contei essa parte. Ou não. Acho que foi... Minha história é com ele. Tem aí no canal também. E... Eu nem queria ir trabalhar. Lá onde ele não trabalha. Lá onde ele estava. E tava ouvindo. Deus... Deus move de uma maneira as coisas. Por isso que eu falo, gente. Deus... Vixe ali, ó. Deus tá ali. Tá movendo as coisas, sabe? Ai... E hoje, olha... Quando meu marido me levou pra conhecer a Disney. Gente... Imagina uma criança que quer doce. Foi eu ganhando a Disney, assim. Aí eu até mexei. Falei... Cara, minha filha tá aqui. Não tá nem a metade do que eu quis, sabe? Porque isso era um sonho de criança, gente. Nossa, foi perfeito. Amei conhecer Las Vegas. E agora a gente vai pra Itália. Então, assim... Eu tô recebendo. Nunca que eu imaginei que eu ia pra fora, gente. Nunca. Sonho sim, mas nunca imaginei. E agora tá tudo ali com crentizão. Tá? Logo, logo, gente. Eu vou estar na Itália. Muito bom. Ó, falando exatamente isso com ele. Existe a renúncia pra algumas coisas da vida. Eu digo que eu não sou uma crente muito difícil. Porque eu não tenho vícios, né? Então, não é muito difícil. Pra meu caso. Meu marido deixou de beber. Porque ele quis, gente. Enquanto ele achou que ele tinha que beber, ele bebeu. Ele bebeu. Enquanto ele achou que ele tinha que beber, ele bebeu. Um dia ele parou e falou assim, moa, não quero mais beber. Eu falei, mas eu não quero mais algo. Não quero mais. Cara, isso é muito bom. É, você vê que eu agia de Deus. Porque uma pessoa que adorava beber, não sei o que. Ele, moa, não sinto falta. E aí, realmente, ele não sente falta. É muito legal. Não é porque é meu marido, não. Mas é um homem maravilhoso. Sabe aquele homem que faz tudo o que você quer? Eu sinto. Ele fica feliz e me vê feliz, sabe? Ai, é tão lindo isso. Ai, é tão bom, gente. Eu sou muito apaixonada por ele. Muito. E eu vejo o quanto ele gosta de mim, sabe? O quanto ele me agrada. Tudo que eu quero, ele faz acontecer. Eu às vezes fico assim. Normalmente é a filha, né? Que o pai é todo assim pela filha. Ele é tudo por mim. Sabe? A minha filha até fica. Era pra ele ser assim comigo. Não tem como explicar isso. É muito... É algo muito forte, sabe? Eu só tenho a agradecer, gente. Por tudo da minha vida. A minha vida, graças a Deus, é... É muito maravilhoso, gente. Eu amo. Estou muito feliz aqui pelo estar no YouTube também. Ai, gente, é tão bom. Já botei a batata aqui pra fazer. Vem orar com mim agora. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. Meu clamor está subindo. Só ele, gente. Só ele pra te curar. Só ele pra te perdoar. Antes de tudo, gente, peça perdão a Deus. Pecado é a única coisa que te afasta de Deus. Então peça perdão. E não peque, gente. Sabe? Viva a sua vida direita, sabe? Sem roubo, sem... Por que adianta você roubar os outros? Você também vai ser roubado, sabe? Eu acho que você tem que pensar. Seja correto que vão ser corretos com vocês. Porque às vezes as pessoas falam assim. Por que eu vou ser correto? Não é correto comigo. Você tem que dar o exemplo. Se ele não for correto com você, ele vai se ver com Deus. Você também vai se acertar com Deus. Então, ó. Gente, eu não sou certinha, não, tá? Assim, tendo ser. Mas eu... Ah, vem ela, politana, querendo dizer o que a gente tem que fazer. Não, gente, que isso. Eu tento, sim, ser correta. Não roubo, não passo a perna em ninguém, sabe? Eu tenho nojo de pessoas assim, sabe? Eu acho que por que não ser correto, sabe? Eu acho que não custa você ser correto. É simples. Eu acho que é o teu dever ser honesto, sabe? Eu amo o meu marido. E eu tenho orgulho, porque ele é honesto, sabe? E eu falo pra ele, caramba, Deus botou uma pessoa certa na minha vida. Nós somos um casal que a gente não tenta passar ninguém pra trás. A gente não tem olho grande na vida dos outros. Então a gente tem a nossa vida, graças a Deus. Por a gente não ficar tomando conta da vida dos outros, a nossa segue. A nossa vai adiante. As pessoas que ficam se preocupando com a tua vida, o que você tem, o que você deixa de ter, o que você tá fazendo, o que você deixa de fazer. Sim, você que fica prestando atenção na vida do próximo, na vida alheia, você não vai pra frente. Eu posso garantir que em todas as letras que você vai ficar pra trás, você vai ficar parado, vendo a vida do seu amigo passar, a vida do seu vizinho passar, a vida alheia passar. Enquanto a sua tá parada fofocando na vida dos outros. Acorda, ainda há tempo, vai viver sua vida. Não tenho mais o mar, não tem que estar minha fé. Não tenho mais o mar, não tem mais o mar, não tem mais o mar, não tem mais o mar. Bom, gente, agora eu tô arrumando aqui o meu quarto. Essa é a rotina da semana, né? Acorda, já sei. Quando eu tenho que fazer o almoço, eu vou fazer o almoço primeiro. Depois eu venho fazer as três festas, já acorda, pulou no datão pra fazer o almoço. Mas, normalmente não é necessário. Meu marido já deixa o almoço pronto. Então, gente, a bateria tá uma bosta, já tá acabando essa daí. Tô carregando a outra e eu já tava varrendo tudo lá dentro. Cheguei agora aqui. Tô terminando de varrer o meu quarto. Agora eu vou passar um paninho com o moro. E a bateria tá aí no super da dela. Ou depois eu chamo a vocês, tá bom? Na verdade, eu vou deixar vocês aí. Vamos parar é porque... Gente, eu arrumei a casa e as minhas vestibulou. Todo mundo já almoçou. E é isso aí. Agora eu tô aqui, ó. Oi, gente. Então, eu vim agora à noite porque eu já editei vídeo. Já tem vídeo no canal. Um vídeo muito doido, tipo, eu tava muito sem, sabe? Hoje eu tava mais calma, mas... Querendo falar um pouco mais de Deus. Eu tenho dias e dias, sabe, gente? Acho que vocês também. Então, cada dia é de um jeito. Hoje eu tô mais assim, querendo evangelização, querendo... Sabe, tá mais próxima de Deus. Hoje foi muito bom. E minha bateria acabou pra variar. Mas é tarde, eu não fiz nada. Fiquei editando vídeo, né? Tô até aqui, ó, no YouTube. Fiquei aqui editando vídeo, fazendo umas anotações. E é isso, gente. Espero que eu tenha... Se você não tem, assim, Deus em mente, não tem, sabe? Talvez até às vezes por não ouvir palavras, porque ainda tem muita gente que nem, tchum, nem, sabe? Tá próximo de Deus e nem ouve nada sobre que eu tenha plantado aquela sementinha lá no seu coração. Eu vou ficar tão feliz já. Vou ganhar à noite, dia, semana, ao mês, o ano inteiro, sabe? E até aquelas pessoas que às vezes estão afastadas. Porque já aconteceu comigo também, gente. Deu me afastar. Sou igual a você, igual a todo mundo. Mas não me afastar de Deus, e sim da igreja. Porque é muito importante que a gente vá à casa de Deus. Muita gente acha que isso é irrelevante e tudo... Né? Não, gente. Porque quando a gente tá próximo, dentro da igreja, a gente tá buscando Deus. Então a gente acaba indo além. E em casa a gente ora. A gente às vezes lembra de orar, às vezes... Acontece. Então, assim, espero que eu tenha plantado, assim, um pouquinho de coisa... A sementinha, assim, do seu coração. Que você, se tá afastado, que você volte. Se você não conhece, que você procure a palavra. Que procure alguém que entenda, que fale sobre. Aqui mesmo no YouTube tem gente que tenha o dom da palavra. Eu não tenho o dom da palavra. Quem sou eu? Não tenho. O que eu falei hoje que veio do meu coração. Me deu vontade de falar e eu falei. Mas eu não tenho o dom da palavra. Eu não... Eu acho que tudo que é de coração é válido, né? Então eu falei porque me tocou aqui e eu quis falar. Entendeu? Quero até falar mais sobre, entendeu? Mas... Com calma. Então é isso, gente. Ô, gente. Eu vou mostrar pra vocês a minha florzinha. Porque eu sei que vocês gostam de ver minha florzinha. Deixa eu pegar minha florzinha aqui. Pera aí. Olha quem tá aqui, gente. Olha quem tá aqui. O meu gerro deu pra ela esse aqui, ó. Ela amou o presentinho que o gerro deu pra ela. Cadê o poquispinho? Ó, muito linda, gente. Patinha. Dá outra patinha, dá. Dá a patinha, dá. Dá uma patinha pra mamãe. Pega, filha, pega. Parece um cavalinho, toda cheia de charme. Toda cheia de charme. Toda cheia de charme. Pega, pega. Olha só. Pega. Pega. Dá patinha. Dá patinha, dá. Ó. Ó, muito linda. Ó. Agora eu quero, agora no final, mandar uns beijinhos a vocês. Quero assim. Quero mandar um beijo pra Jun Muzis. Pra Renata Alves. Renata. Cintia Maria. Poliana Mendes. A Poli mora pertinho de mim. Vira e mexe, tá aqui. Jaqueline Araújo. Muito fofa. Érica Monteira. Ah, minha baianinha. Você é muito linda. Ela já me acompanha também, ó. Mas há muito tempo. Logo no comecinho. Inclusive, ela que me deu meu vlog de presente. Ela é linda. Acho que é assim seu nome, né? Gil Célia M. Muito obrigada pelo carinho. Rose Clay de Modesto, minha amigona. Camila. Camila de Brasília. Muitos beijos pra você. Renatinha. A Renata Santos. Muito, muito minha amiga também. Adoro. Ana Clara. Do Snap. Eduarda. Do violão. Adriele Oliveira. Obrigada pelo carinho, amor. Carla Santos. Carlinha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não tô mais fazendo vídeo de regime. Porque, assim, eu fiz uns 4 ou 5. E eu acho que vai ficar repetitivo. Porque eu sempre comendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então, eu dei uma paradinha. E nos vlogs eu vou falando alguma coisa. Vou dizendo sobre. Tá bom? Beijo, querida. Vamos lá. Liz Furtuoso. Liz, te respondi, hein? No vídeo. Liane Soares. Linda. Thaís Tartaglione. Nossa, que nome chique. Thaís. Muito obrigado. Ela disse que me adora. É porque eu tô feliz. Fabiana Paz. Douglas Ember. Douglas Ember. Ember. Ele me acompanha. Acompanhou meus vídeos todos da Disney. Vai ter vídeo aí, hein? Pra Europa, hein? Tô de bola. Carol Gomes. Quero mandar um beijo pra Nath. E Alex Figueira. Alex tava me defendendo aí num vídeo que o pessoal tava falando mal. Liga não. Eu não ligo não. Às vezes eu respondo. Às vezes eu não respondo. E a gente tá aqui, a gente tá se expondo. Então, tipo, tem que saber que vai vir gente de bom coração e gente que é invejoso, é mal amado, tem que perturbar, implicar. Ah, e se eu gasto sabão? Eu gasto sabão, o problema é meu, entendeu? Que o pessoal tá falando que eu tava gastando sabão demais. Cara, se eu gasto sabão, o problema é meu. Afinal, acho que eu posso gastar sabão, né? Pelo mesmo mercado, vai ficar cheirosa. Eu te garanto isso. E limpa. Então é isso, gente. Que é vídeo de beijo, né? Vídeo de reclamação. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou daquele gostei, sei que vai ter gente aí que vai ficar reclamando. Por isso que eu já vou botar lá, que é sobre evangelização. Pra quem não quiser ver, não vê. Tá? Então, beijo. Fiquem com Deus. Os próximos vídeos que vão vir serão de Minas. A viagem que eu fiz pra Minas. Eu acabei de baixar todos os vídeos, gente. Cada snap, um por um. Deu 301 snaps. Imagina. É muito complicado, mas tudo bem. Por vocês, eu faço isso. E eu quero fazer um comunicado a vocês. Que depois desse vídeo vai vir uma seriezinha de viagem que eu fiz pra Minas. Logo depois dos... Acho que vão ser 3 ou 4 videozinhos, né? Assim, na semana. Vai ser aquela semana de Minas, que é a próxima. Aí a próxima já vai entrar os vídeos de tour pela casa. Então, provavelmente a outra semana. Na quarta-feira da outra semana já vai começar o tour pela casa. Aí eu vou fazer por cômodo, tá bom? É isso que eu queria dar um recado pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.